Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero trazer pra vocês duas notícias bastante importantes sobre o universo Xbox A primeira notícia é sobre o dilema, isso mesmo, já virou um dilema esse lance dos jogos da Bethesda serem ou não serem exclusivos Cada hora a gente tem uma notícia diferente e cada hora a gente pensa uma coisa a respeito do assunto, tá muito confuso tudo isso E saiu mais uma matéria, a gente vai repercutir aqui e trazer a nossa opinião e claro, eu conto que vocês também deixem a opinião de vocês sobre esse assunto Além disso, a gente também vai repercutir uma outra matéria, uma outra notícia importante sobre a Microsoft Dizer que ainda não anunciou todos os jogos exclusivos que sairão em 2021 Ainda tem jogo exclusivo da Microsoft pra sair esse ano ainda, ok? Então vamos trazer pra vocês esses dois assuntos e eu espero que vocês deixem o comentário de vocês com a opinião de vocês Ela é importante aqui no canal 100% Xbox Vamos começar com essa matéria Tom Warren sugere que os jogos da Bethesda não serão exclusivos Xbox E o foco da Microsoft seria aumentar o Xbox Game Pass O que deixa a gente meio em dúvida aqui, galera, é que cada hora a gente tem uma repercussão diferente sobre o tema, né? Uma hora vem o Phil Spencer a público e diz Olha, a gente vai escolher qual caso vai ser exclusivo, qual jogo vai ser exclusivo ali caso a caso Vamos avaliar e vamos trazer algumas coisas multiplataformas, algumas coisas exclusivas No que se diz respeito aos jogos da Bethesda, certo? Outra hora ele vem e diz assim É, mas a gente não é meio que obrigado a lançar em lugar nenhum A gente já tem dispositivos o suficiente, né? Pra trazer o conteúdo da Bethesda como exclusivo dos dispositivos que suportam nossos serviços Quais são os serviços? Xbox Game Pass e Xcode Ou seja, sendo exclusivo da Microsoft os jogos da Bethesda Elas vão funcionar no PC através do Xcode ou através do Game Pass, né? Nos dispositivos móveis como o iOS e até mesmo Android, certo? E através do Xcode e Xbox Game Pass e nos consoles Ou seja, já tem dispositivo pra caramba, uma família de dispositivos Que ainda suportarão aí os jogos exclusivos da Bethesda, né? Os jogos da Bethesda na Microsoft caso fossem exclusivos Além desses dispositivos, nós temos o Xbox One Que se eles lançarem esses jogos cross-gen Vai ser permitido rodar Se esses jogos não forem cross-gen Mas estivermos aí com o Xcode em pleno funcionamento Via navegador, por exemplo Os assinantes poderão jogar no Xbox One também Jogos da próxima geração aí Que forem do Xbox Game Pass A Microsoft pode fazer isso via nuvem Via Xcode no Xbox One também Então vocês veem que o assunto Ele não é um assunto que não seja muito complexo Ele é bastante complexo mesmo, né? E aí agora a gente tem essa ideia Tipo assim, a Microsoft pode lançar tudo exclusivo nos seus dispositivos Ou nos dispositivos compatíveis com o Xcode e o Game Pass Ou a Microsoft pode simplesmente lançar tudo pra todo mundo Só que se ela lança tudo pra todo mundo Aí entra o que a matéria tá nos falando aqui Que em alguns momentos Quem for assinante Game Pass vai levar vantagem Por quê? Porque pode haver uma exclusividade temporária, certo? Vamos rapidinho dar uma lida aqui na matéria Eu já vou conversar com vocês a respeito disso Pra quem não sabe, o Tom Warren, né? Ele é um jornalista do site The Verge E ele publicou no Twitter dele Um comentário em cima de uma outra coisa De uma outra notícia Que foi dada aí pelo Tim Stewart, tá? O Tim Stewart aí que trabalha na Microsoft Deixou a entender que os jogos não seriam todos exclusivos Xbox Jogos da Bethesda não seriam todos exclusivos, ok? E o Tom Warren está repercutindo isso e dando a opinião deles E a gente está repercutindo aqui a opinião de ambos, certo? E aí, o que que Tom Warren disse, galera? Ele disse Acho que a realidade do acordo do Xbox Bethesda É que a maioria dos jogos não serão exclusivos do Xbox Depende do caso Mas com essa abordagem Primeiro ou melhor Para a Xbox Game Pass Terá algumas exclusividades ao longo do tempo O objetivo da Microsoft é aumentar o Xbox Game Pass Ok Eu consigo entender aqui o que Tom Warren diz, tá pessoal? Segundo o que ele interpreta do que foi dito lá Pelo CEO lá do Xbox Dá pra gente entender o seguinte Primeiro ou melhor, certo? Primeiro seria uma exclusividade temporária Quando ele diz primeiro Provavelmente ele queira dizer que talvez vai sair primeiro nos dispositivos Que são compatíveis com o Xbox Game Pass e X-Cloud E depois, meses depois, talvez Saia pra outras plataformas como Steam Como também aí o próprio Playstation E até mesmo se for compatível através de nuvem ou coisa do gênero Que rode lá também no Nintendo Switch A gente sabe que o Nintendo Switch tem rodado alguns jogos Né? Que a gente acha que não suportaria Eles tem dado um jeito e tem rodado jogos lá também Então é provável que talvez os jogos da Bethesda Cheguem também até mesmo ao Switch Certo? Mas que primeiro sairia no Xbox Game Pass E nos dispositivos compatíveis com ele, certo? O segundo ponto aqui é Ou melhor, a parte melhor, né? Melhor, talvez os jogos da Bethesda Talvez rode com mais qualidade nos dispositivos do Xbox Mas peraí Isso seria errado? Seria sabotar o jogo pra ele rodar inferior nas outras plataformas Obrigando o consumidor das outras plataformas Virem jogar no Xbox Eu não acho que seria essa a filosofia do Xbox no momento Então talvez esse melhor, jogar melhor, né? No Xbox, né? Seria, no caso, ele ganhar algumas melhorias ao longo do tempo Como, por exemplo, mais DLCs exclusivas ou coisa do gênero Não sei, galera Não dá pra se ter a interpretação correta aqui, tá? Do que o cara quis dizer, né? A respeito disso Deixa eu lembrar o nome do cara Que eu sempre esqueço o nome dele, né? Quem falou isso daqui, pessoal Não foi o Tom Warren Foi o Tim Stewart, tá? Então, o que talvez o Tim Stewart queira dizer Em jogar melhor, né? No Xbox Seja Porque também vai jogar em vários dispositivos Vai ter aí o benefício de jogar em nuvem Né? Ou seja Você pode jogar no Xbox E você pode jogar no seu celular Você pode jogar no seu PC, entendeu? Enquanto lá no Playstation O cara só vai se limitar a jogar ali No Playstation O cara que jogar na Nintendo Vai jogar somente ali no seu Nintendo, entendeu? Então, talvez seja isso Ou talvez Seja que vai ganhar alguns elementos de melhoria Como conteúdo exclusivo A gente não sabe, certo? Um outro ponto que o Tom Warren toca aqui é É claro que haverá algum conteúdo exclusivo da Bethesda Para Xbox Game Pass Assim como Netflix Barra Disney+, Com seus conteúdos exclusivos Mas não acredito que todos os futuros jogos da Bethesda De repente serão apenas lançados para Xbox E nesse ponto aqui eu sou obrigado a concordar com ele Uma hora eu penso que eles vão lançar tudo numa plataforma só Porque alguns de vocês até dizem E vocês têm razão Qual o sentido de gastar 7.5 bilhões numa empresa Com todos os seus estúdios Se você não vai lançar isso Como exclusivo para o seu serviço E para a sua plataforma Não faria o menor sentido gastar tanto dinheiro Por outro lado nós temos que observar Que a empresa está preocupada em ganhar ainda mais dinheiro Então se essa exclusividade for temporária E se esses jogos saírem Né? Esses jogos da Bethesda saírem Futuramente para outras plataformas A Microsoft remunera mais A Microsoft ganha mais dinheiro Entendeu? Vende-se mais nas outras plataformas E vamos lembrar Que até a própria Sony Né? Está trazendo o conteúdo dela para o PC Sobre o argumento De que Muita gente que está no PC Não vai sair do PC Para ir para o Xbox Ou para o Playstation Ou para a Nintendo Então não tem problema nenhum Eles lançarem lá Quem está interessado em jogar Esses jogos no Xbox Vai ter o privilégio De jogar ele no lançamento Ali e tal Né? Dentro da plataforma Xbox E seus dispositivos Agora Muita gente que não vier Depois de um período Seis meses Um ano Não sei Que o jogo for exclusivo Aí eles liberam para outras plataformas E essas pessoas vão ter o direito de comprar Comprando O que vai acontecer com essa galera? Essa galera vai estar produzindo mais dinheiro Mesmo estando Gastando No Playstation Mesmo estando gastando na Steam Mesmo estando gastando em qualquer outra forma De consumo desse jogo Entenderam? Então nós temos duas medidas aqui Ou o Xbox vai tornar tudo exclusivo E fazer o seu serviço vender mais Certo? Fidelizando mais público ao seu serviço Ou o Xbox vai simplesmente lançar como exclusivo temporário Depois lançar nas demais plataformas E continuar ganhando dinheiro Porque ela já entendeu Que muita gente não vai deixar o Playstation Para jogar o Xbox Nem mesmo pelos jogos da Bethesda Como The Elder Scrolls Por exemplo Tá? Então esse aqui São os dois pontos Que eu queria trazer para vocês E quero saber a opinião de vocês Qual ponto você acha Que a Microsoft vai acertar mais? Ela ter comprado a Bethesda Para lançar tudo exclusivo Dos seus serviços Ou ela vai acertar trazendo como conteúdo exclusivo temporário Para a gente jogar no Day One No Xbox Limit Pass E futuramente Ela lançar nas outras plataformas Que as pessoas não vão abrir mão de lá mesmo E ela vai continuar ganhando dinheiro Qual vocês acham que é o melhor modelo de negócio Para a Bethesda Barra Xbox trabalhar? Eu queria saber a opinião de vocês Que eu também a essa altura Fico confuso de qual seria melhor Tá? Na minha visão E galera Ainda continuando sobre exclusivos do Xbox A Microsoft diz Que ainda não anunciou Todos os seus jogos First Party Que chegarão em 2021 E aí o site pergunta Quais surpresas para este ano Nós ainda teremos Exatamente Isso aqui eu já disse Em algumas matérias aqui do canal Quando a gente trocou Em assuntos referentes A jogos exclusivos do Xbox de 2021 E eles já haviam dito Que não foi mostrado tudo Nos eventos que eles trouxeram A respeito do Xbox E que nós teríamos ainda Surpresas para este ano Então estamos na expectativa Queremos saber Quais são esses jogos E tudo mais E como que foi isso Durante um recente encontro Com o podcast assinado Pela equipe do Iron Lords A equipe do Team Xbox Anunciou que está aguardando Surpresas para o ano corrente O anúncio foi especificamente Anunciado por Jason Ronald Diretor de tecnologia E gerenciamento De programas do Team Xbox Questionado Sobre qual jogo Ele mais esperava para 2021 Ele deu uma resposta inesperada Afirmando enigmamente Todos os nossos jogos Que vão chegar este ano Ainda não foram anunciados Então está aí A palavra do Jason Ronald Ele não quis trazer mais A fundo esse assunto Ele não quis aprofundar-se Sobre qual jogo seria Como seria Quais jogos Ainda não foram anunciados E tudo mais Então estão aguardando Algum evento Talvez galera Esses jogos até sejam da Bethesda A gente não sabe Se ela estava trabalhando Em algum projeto Que não foi anunciado ainda Mas acredito que a Microsoft Já tem os projetos Que ela está trabalhando Há algum tempo Talvez esses estúdios Que ela comprou Ao longo dos anos E talvez seja essa A surpresa que a gente vai ter Jogos relacionados A essas empresas Que a Microsoft tem Não sei o que pensar Sobre isso também Galera É muita coisa obscura A gente não sabe exatamente O que está acontecendo E como vai ser isso Vamos aguardar Que tenhamos eventos Da Microsoft esse ano Onde eles tragam Essas respostas pra gente Por enquanto Tudo é mistério E tudo é dilema A gente não sabe de nada Tudo que eu sei Eu estou compartilhando aqui Com vocês nesse momento Beleza? Esse é o vídeo então galera Espero que tenham gostado Se gostou deixa o seu like Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou E falou E falou E falou Obrigado.